Estamos de volta com esse programa da Folia e você que está do outro lado hoje é dia 28, não recebeu ainda não salário? Calma que eu tenho uma solução para você. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, não. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Avancar com ele, você só tem a ganhar. E a gente continua nesse ritmo de carnaval para trazer o desfile da grande campeã do Carnaval 2017 aqui em Manaus. A Reino Unido arrastou uma multidão às ruas do Morro para comemorar o bicampeonato. E você que tem do outro lado vai acompanhar direitinho como é que foi essa festa toda aqui na tela. Juntinho, hein? Nós dois aqui, ó. A gente aqui, eu daqui e você daí. Vamos acompanhar. Bicampeão! Bicampeão! O ritmo, é claro, foi ditado pela bateria furiosa. E a verde-branca do Morro da Liberdade, bicampeã do Grupo Especial do Carnaval de Manaus, arrastou uma multidão na festa da vitória. A festa foi lá fora, mas a quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade teve que ser aberta porque na rua não deu para comportar a multidão de pessoas que invadiu o Morro da Liberdade para saudar a bicampeã do Carnaval de Manaus. Com direito a cuica, surdo, chocalhos e tamborins, com ritmistas de todas as idades e um só sentimento, o amor pela Reino Unido da Liberdade. Este ano, a Reino exaltou a sustentabilidade, a Amazônia em todas as suas riquezas e na avenida deu um grito de alerta contra a degradação. Salve povo da floresta, coração mais verde do que nunca e apaixonado por essa escola de vida, essa escola do amor que esse ano revolucionou mais uma vez o Carnaval, levando a sustentabilidade para a avenida e mostrando ao mundo como é que se preserva a natureza. A Suzana também estava assim, transbordando alegria. Ela é uma das autoras do enredo da escola. Um mix de emoção toma conta de mim, de fato, por estar envolvida nesse projeto da sustentabilidade. Trazer isso para a avenida é uma sementinha plantada, é um longo trabalho que ainda temos pela frente. O presidente garante, a vitória é fruto de muito trabalho. A Reino Unido fez sim um Carnaval grandioso, um Carnaval campeão e graças a Deus o título veio para essa comunidade que merece tanto. E foi assim, com muita festa, muito samba e uma explosão de alegria, que a multidão apaixonada pela Reino Unido invadiu as ruas e comemorou a vitória da Verde Branca e o 11º título no Morro da Liberdade. Eu gosto daquele... é que ele me soma melhor do que eu, né? Aquele passinho assim soma melhor do que eu, viu? Vou te falar, ó... Bicampeã no ano passado é mais ou menos assim, né? Sei lá como é que é, a pessoa não sabe nem fazer para si, imagina para os outros. Olha, Reino Unido ganhou mais uma vez. Ano passado ela empatou com a parecida, você que estava acompanhando o Carnaval em 2016. Lembra que no ano passado foram duas escolas, as campeãs, e a Reino Unido. Esse ano sagrou-se mais uma vez aí campeã do Carnaval 2017. Foi uma comemoração, sempre tem os insurgentes. Ontem teve gente que estava dizendo que ia se descadastrar do Carnaval, né? Ia sair do Carnaval, não é por aí. A gente tem que aceitar que todo ano é uma competição mesmo. Esse ano teve muitas dificuldades, as escolas enfrentaram muitas dificuldades por causa da crise econômica. Pouco recurso para elas, teve muitas, muitas delas tiveram que fazer daquele jeitinho com a criatividade, usar material reciclado para poder fazer bonito na avenida. E todas estão de parabéns, todas são vencedoras, lutadoras. A paixão pelo Carnaval levou todas essas pessoas a fazerem verdadeiros milagres, com o pouco dinheiro que tinham para poder fazer bonito, e fizeram bonito. Isso é que importa. Parabéns a Reino Unido da Liberdade. 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pode ligar para a gente, 33073951, 33073952. Eu quero mandar um beijo rapidamente, quero mandar um beijo muito especial para o Guilherme, o Lira. Porque o Guilherme é o sobrinho aqui da nossa querida Lu. Está fazendo aniversário hoje, está ligado no programa desde o início. Mandou a foto no dele? Mandou a foto? Cadê a foto do Guilherme? Um grande beijo. Feliz aniversário para o Guigui, que sempre assiste, comenta, assistia. Olha, a Marca estava muito chata. Está aqui, olha. Tinha que ser uma contigo, né? Não podia ser só ele, né, xerida? Está aí, olha. Olha só o Guigui. Está aí, olha, fazendo bonito. Lindo, Guigui. Parabéns, Guigui. Parabéns a toda a família Lira Lima, que está hoje comemorando o aniversário do Guigui. Eu perguntei da Luana Lima. Lu, eu falo Guilherme Lima ou Guilherme Lira? É melhor Guilherme Lira, que ele é mais conhecido como Guilherme Lira. Foi mais ou menos assim que ele mandou. Vamos mandar um beijo especial aqui para esse telefone que ela está filmando aqui. Beijo, Guigui. Feliz aniversário, muita alegria, muita paz para você. E manda um bolo para a tia, tá? Mas congela e manda só na quinta, porque amanhã a tia está de volta. 11h17, vamos lá falar de esporte? Você que tem do outro lado. Olha só, gente. Dois amazonenses vão representar o estado na seleção brasileira paralímpica de alterofilismo. É, eles já começaram a treinar, já vão começar a treinar mês que vem em São Paulo e eu tenho certeza que eles vão fazer bonito. 11h17, você que está ligado conosco, vamos dar uma olhada aqui na tela? Solta para mim. Vitor Afonso, 19 anos, levanta até 180 quilos no treino. Em competições, 160, numa perfeição daquelas. Uhul! Lucas, 15 anos, está seguindo o caminho de um campeão. O desempenho deles em competições paralímpicas fizeram o Comitê Paralímpico convocá-los para a seleção brasileira de alterofilismo. A gente tem que abraçar com as mãos abertas mesmo. É uma coisa que a gente batalhou ano passado bastante, temos bons resultados e conseguimos a nossa convocação. O mais difícil eu acho que é o peso, levantar o peso na competição também. Tem que fazer perfeito, né? Sim, tem muitas regras. Vitor nasceu com um deslizamento do fêmur com a bacia. Tem deficiência física. Lucas Santos nasceu com uma infecção no fêmur, que impediu o crescimento do osso da perna direita. Mas nada disso atrapalhou a carreira deles no esporte. A gente foi convocado para passar uma semana em São Paulo, né? Para a gente fazer a base de treinamentos deles, né? A gente vai voltar e dia 15 de março provavelmente outra convocação para a gente ir para o Parapanjuvenil, para o Mundial. Aí outra convocação para a gente competir pela seleção. O professor deles ainda é o campeão na modalidade dele. Mas deixou de competir ano passado e agora se dedica a treinar os meninos. E Sônia com os Jogos Paralímpicos de 2020. Depois da Paralimpíada aumentou muito a procura de deficientes para treinar. E nós estamos se dando bem, graças a Deus, aqui no nosso estado. Sempre está chegando um atleta novo. E os dois aqui eu estou trabalhando para o futuro melhor, né? Eu quero mesmo, nosso sonho já dentro de agora é colocar eles na Paralimpíada de Tóquio em 2020. E aí a pessoa ainda fica arrumando desculpa para não ir para a academia. Arruma desculpa para não ir, né? Para cadetrar, trabalhar. Fica o tempo todo com preguiça em casa. Né? Né não? Eu, eu fico assim, né? Vez ou outra a pessoa acorda às 5 horas da manhã para ir caminhar e posta no Instagram. Eu estou aqui caminhando e tal. Pergunta se foi hoje. Mas vou depois, porque eu estou de folga da segunda labuta. Vou lá, vou malhar por inspiração desses dois aí, viu? Muito boa sorte para os dois, que os dois consigam levar para cá, trazer aqui para o Amazonas de volta aqui. Muita medalha e muita vitória. Já são vitoriosos, né? Não tem mais nem o que dizer nada. Eles já são vitoriosos. São 11 horas e 20 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade aqui na nossa TV em Tempo ao vivo. Liga para a gente, participe. Enquanto você liga, eu vou te dar dica. Vem cá comigo, vem. Olá, minha gente, que essa época de carnaval a gente tem que manter a linha e tem que manter a dieta, viu? Vamos pegar uma judia com emecap e redutor de medidas? Dê adeus à gordura localizada com emecap e redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa emecap e redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o emecap e redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Emecap e redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Emecap e redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também emecap e redutor de medidas. Emecap e redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar na farmácia, exige emecap e redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 22 minutos. Se você quer ficar com a cara do verão, tome emecap e ré. Você vai ficar malhada, sarada e é claro que você precisa associar tudo isso à atividade física. São 11 horas e 22 minutos e tem gente que adora correr, né? Tem gente que adora correr, tem gente que adora fazer musculação, vai para malhação todo dia. E tem gente que para correr todos os dias, ficar preparado, tem que também competir nas corridas da cidade. Vem para cá, Jeronisa, pode vir, fica aí. Olha, você que tem do outro lado sabe que a Jeronisa já tem que estar aqui, todo ano ela tem que estar aqui. Porque ela promove a corrida da mulher em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é no dia 9. Domingo que vem vai ter corrida. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcia. Então, o primeiro domingo de março é o dia consagrado à mulher amazônica. Então, nesse dia, no primeiro domingo de março, nós fazemos essa homenagem para a mulher amazônica, essa mulher guerreira que trabalha fora, que cuida dos filhos, da educação dos filhos e ainda os trabalhos a fazer do lar. Mais do que justo, uma homenagem para ela nesse dia. Então, uma corrida. Deixa eu fazer uma correção rapidinho. O diretor está aqui dizendo aqui no meu ouvido, não é dia 8 o Dia da Mulher? É. Só que dia 9 é aniversário da minha mãe. Aí, para mim, a melhor mulher do mundo é ela. E aí eu acabei falando que dia 9 era o Dia da Mulher. Mas é o Dia Internacional da Mulher, que é o da minha mãe. Dia 8 é o Dia Internacional de todas as outras mulheres. Pronto, pode continuar. Certo, certo. E o primeiro domingo de março, começando, assim, dando início aos festejos do Dia Internacional da Mulher, vamos festejar a mulher amazônica. E, como sempre, uma corrida, né, que junta aí a vontade de ficar com saúde, de permanecer saudável, praticando exercício físico, né, saudável. Sim, sim. E uma alegria. É um congraçamento. São 5 quilômetros. São 5 quilômetros. Sai da Cefaz e volta para a Cefaz. Vai lá na André Araújo. Aí volta para a Cefaz. Faz a bola, contorna a bola. Não, não chega na bola, não. Ali pela TV Acrítica, pela TV Amazônia, já faz a volta. E contorna o tribunal. E aí chega de novo na Cefaz, né. Dia 5 de março, no próximo domingo. Às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. É a quarta corrida da mulher amazônica. Tem várias categorias. Feminino, casal, masculino. Olha, não tem essa só de mulher, não. Pois é. É masculino também, casal. As pessoas portadoras de deficiência, que usam cadeira de rodas. As pessoas deficientes visuais e auditivos. Tem os funcionários da Cefaz, também, com prêmios em dinheiro. E também com os funcionários da imprensa. Todo mundo tá lá. Vai todo mundo tá lá. Profissionais da imprensa. Todo mundo que abraça essa causa. Que homenageia a mulher nesse dia tão importante, nesse domingo. A Jeronisa tá aqui conosco. Trouxe cinco kits. Quem quiser participar, vai mandar foto pelo WhatsApp. Nessa hora, agora, na entrevista, não é, diretor? Isso. Aproveita, bora. Pega o celular, põe lá na câmera e já faz logo a selfie com a gente aqui falando da corrida. As fotos vão chegar pelo nosso WhatsApp. Nós vamos manter contato com você. Tem que ser foto. Pode ser foto de corrida também, né, diretor? Quem corre, quem tá em casa agora, acompanhando aqui o programa da comunidade, manda foto. Agora, ia ser muito melhor se você que é corredor, que tá caminhando, fazendo atividade física, fez aquela selfie, manda pra gente a foto também, que a gente vai escolher cinco fotos pra levar os kits. Quem quiser adquirir o kit, faz ponto. Quem não ganhar aqui o kit, é de novo no WhatsApp. Quem não ganhar o kit, se inscreve através do site www.tiqueteagora.com.br E aí faz a inscrição. Paga R$50,00. Os cadeirantes, os deficientes pagam a metade, né? Os idosos também. E aí doa, na hora de receber o kit, doa um quilo de leite. Olha que beleza que é a corrida da mulher. Que além de você praticar, tá dando graças a Deus que você tá saudável, tá praticando saúde, você também se lembra daquelas pessoas que estão lá nos hospitais, que estão nos asilos, que estão nos abrigos. E doa um quilo de leite pra essas pessoas. Então, eu abrigo o Lar das Marias, abrigo o Monte Salém, o Raio de Sol, abrigo o Coração do Pai. O Coração do Pai, fica no Japim. Isso, é. Aquele, a CEI. O Moacirazes, não. O GAC. Não, é porque nós fazemos uma eleição assim aí, os que mais necessitam a gente. Casa Vida. Casa Vida. O Gama, né? Das mulheres mais tectomizadas. Então, nós temos assim, dez instituições que nós vamos distribuir todo o leite arrecadado. Então, quem não achar pacote de um quilo, que compre três de quatrocentas gramas, vai dar um e duzentos. Não tem problema, gente. É pras crianças, né? Não, quem não achar de um quilo, vai comprar. E a gente tá ajudando, nós que damos sadios, né? Que estamos trabalhando, estamos alegres, felizes. Vamos ajudar as pessoas que estão em massa. Olha, pessoal que tá assistindo o programa da comunidade, que vai participar da corrida do domingo, não vai levar um quilo, vai levar dois, ou mais. Ou mais. Porque a sugestão é de um quilo. Mas lembrando você que tá aí do outro lado, que todo esse leite que vai ser adquirido com a corrida, todo esse produto alimentício vai ser revertido, vai ser entregue para as instituições de caridade. Abrir casa do pai, coração do pai que fica no Japim, pega a criança em situação de risco social, crianças que foram agredidas pela família. Monte Salém também abriga crianças que foram agredidas, que perderam, que os pais perderam ali a guarda da criança por agressões. O Lar das Marias faz um trabalho incrível e lindo com as mulheres que sofrem de câncer. As do Gama, né? O Gama das mulheres que são mais sexualizadas. Então, é uma série de instituições que estão, pessoas que estão ali trabalhando para poder ajudar o próximo e que enfrentam as dificuldades, como todos nós enfrentamos em 2016, da crise. Então, quem vai lá, vai comprar o kit e vai dar mais do que um quilo de leite. Mais do que uma lata de leite, porque é óbvio que você vai querer ajudar sempre mais. Ajudar sempre mais. E aí, a gente aproveita que estamos assim diante de mil pessoas saudáveis. Aproveita para divulgar também, que é importante, a doação de sangue, né? Então, é muito importante que o Emoã receba essas pessoas saudáveis, sadias, para a doação de sangue também. Vai ter doação lá? O Papirão vai falar, né? Não, não vai ter a doação, mas vai falar sobre isso para que as pessoas depois façam, né? Porque na hora que vão correr, não pode estar doando sangue sempre que vai correr. Não, não pode, porque vai passar mal. Então, só depois, a gente vai só dar um toque. Vai ter coral da Cefaz lá, né? Vai, tem, como sempre tem coral da Cefaz também, mas não na corrida especificamente dessa vez, não. Não, é só apoio. É só apoio. Tá bom, obrigada, Jeronisa. Tu corre também, né, Jeronisa? É, não, eu fui o pessoal para correr. Mas eu já fiz a São Silvestre e cumpri a prova, viu? Olha que inveja, gente. É, não foi há uns dois anos atrás, eu fui lá e cumpri a prova. A pessoa não corre, a pessoa que vos fala, essa pessoa que vos fala nesse momento não corre, né? Tem uma dorzinha no joelho aqui, que eu estou tentando resolver ainda, mas a pessoa não corre. Mas eu acho que eu vou dar uma riscada no domingo, vou conversar com o marido, para ele ir junto. Pois é, você está convidada para ir lá e entregar a medalha para os vencedores e também aproveitar o meu carrerinho. E eu também dou uma carreira, né? Passa daqui, Márcia, eu dou uma carreira. Obrigada, Jeronisa. Foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo apoio. Fico muito feliz. Sempre, fica à vontade. Mas a gente tem que dar sempre esse apoio para nós, para divulgar a nossa corrida, porque isso é muito importante. Obrigada. E você que está aí do outro lado de casa, não se esqueça de continuar mandando as fotos para o nosso WhatsApp, porque a Jeronisa trouxe cinco kits aqui para você participar. Lembrando que você vai participar com os cinco kits, mas não vai ficar livre de levar o leite, não. Principalmente quem está ganhando o kit aqui do programa da comunidade, que for correr, tem que levar o leite. Só para avisar, tá? Senão eu vou lá, vou ficar lá com um quilo de sal para jogar no olho de quem não está levando o leite. Coloca a visão. Olha, gente, está aqui, ó. Reverso 92, Carnaval na Reverso 92, hein? Essa é a frase. Nada de só reverso, não. Carnaval na Reverso 92. São 11 horas e 30 minutinhos e você que quer participar desse super levar para casa, esse vale compras, no valor de R$100,00 da Reverso 92, você vai ligar para cá, o 3307-3950, e vai dizer assim, Carnaval é na Reverso 92, quando eu disser alô, roda o VT aí. Com a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de R$15,00. Calça jeans a partir de R$49,00. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas pepum, a partir de R$39,00. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop São José e Shop Grande Circular. Carnaval é na Reverso 92. São 11 horas e 31 minutos, fica ligado, porque hoje não é só Reverso 92, não, tá? Já tem pluma rosa aqui voando. É Carnaval é na Reverso 92. São 11 horas e 30 minutos. A gente tem muito forró Pé de Serra hoje, com forró Delivery. E já está preparado aqui? Pode cantar! Ah, ei! Dal Dal Dei, Dal Dal Dei, Dal Ah Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul era a pele de Ju A pele de Ju, a pele de Ju A pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro porco A pele de Ju, o azul viajava Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul A pele de Ju Eita pisada boa do nada É forró delivery Agora Joga! Mais sol Gira, 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 só Mais sol Gira, 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 gira sol Um girassol no teus cabelos Batum vermelho, girassol Oi, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro e meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oi, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro e meu lençol Dá-lhe, prinho! Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Oh, morena, flor do teu cheiro Ai, teu cheiro e meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Oh, morena, flor do teu cheiro Ai, teu cheiro matador Mar e sol Gira, 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 sol Mar e sol Gira, 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 sol Xandinho Olhe, olhe, come seu menino Eita, pisada, boa danada Da manga rosa, eu quero doce de suco Belão, maduro, sapo, tijo, ar Já bote, cava, seu olhar noturno Beijo, travouzinho, bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, é de uso Linda, morena, fruta, divistei, porana É caldo de canacaiana, vou deslutar Linda, morena, fruta, divistei, porana É caldo de canacaiana, vou deslutar Morena, tropicana, eu quero doce de suco Morena, tropicana, eu quero doce de suco Da manga rosa, eu quero doce de suco Belão, maduro, sapo, tijo, ar Já bote, cava, seu olhar noturno Beijo, travouzinho, bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, é de uso Linda, morena, fruta, divistei, porana É caldo de canacaiana, vou deslutar Linda, morena, fruta, divistei, porana É caldo de canacaiana, vou deslutar Morena, morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto